Fala galera, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal do Tio John Estamos aí hoje pra mostrar aí um grande achado que eu consegui É um Nintendinho, olha só, na verdade é um Dynavision Esses últimos modelos que saíram aí, né Consegui comprar na feirinha, né, aqui de Bangu Por 80 reais, saiu até um pouquinho caro Mas eu tava buscando realmente um Nintendinho Porque eu fiz uma outra recente aquisição que eu já vou mostrar pra vocês E eu precisava de um Nintendinho, entendeu? Tá faltando a minha coleção Nintendinho real pra poder jogar aí legal Eu gostei bastante desse modelo desse Dynavision Apesar de que ele só tem a entrada pra cartuchos japoneses, né Ele só tem a entrada pra cartuchos de 60 pinos E de brinde, eu ganhei também um cartuchinho de 30 jogos dele, olha que legal Mas é tudo a maioria jogo de cabais, aqueles joguinhos mais simples, né, tudo mais Mas tá aqui, tá valendo, pelo preço que foi Ele vem com um controle, né Tô até precisando fazer uma manutençãozinha nesse cabo Depois eu vou abrir e fazer direito, né Ele tem três, seis botões, né Na verdade A e B A e B turbo E A mais B normal E A mais B turbo E tem um botão de chave aqui pra botar o select, né E tem atrás também, tem um botãozinho, uma chavinha pra ativar o turbo Mas por que que eu comprei o Nintendinho? Por que que eu estava atrás de um Nintendinho? Bom, galera A verdade é que eu comprei um super cartucho Que eu vi por aí vendendo e eu não acreditei, cara É um cartucho com 150 jogos de Nintendinho Dá pra acreditar? Aí você pode falar Pô, já Everdrive, que você bota quantos jogos que você quiser no Nintendinho e tudo mais Sim, mas eles são caros Aí você tem que ter também o cartão de memória Que já custa uma pequena pratinha, né E quanto foi esse cartucho aqui? Ele me custou 49 reais Ele está à venda no Mercado Livre Eu vou deixar o link aí do vendedor na descrição Pra quem quiser comprar E é muito interessante Bicho, não é brincadeira Ele só tem clássicos Você tem noção? Rockman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Super Mario, 1, 2 e 3 Adventure Yasmin, 1, 2, 3 e 4 Batman, Final Mission Cage, Ninja Gaiden, 1, 2 e 3 Contra, Super Contra Mighty Final Fight Cara, os melhores jogos que saíram por Nintendinho 150 jogos Num único cartucho Sensacional Eu vi isso, eu fiquei louco, cara Aí eu comprei esse cartucho E tinha que comprar um Nintendinho, né Ou um Dainavision Ou qualquer coisa Que rodasse esse cartucho, né Japonês Ele só vende a versão japonesa Existe a versão dele americana De 72 pinos também Só que ele é mais de 200 reais Não sei porquê Talvez o material da produção do cartucho americano Seja mais caro Não sei dizer Mas ele é bem mais caro Então essa versão japonesa aqui Que roda no Dainavision Encaixa aqui na moral Fica bem justinho aqui Ela custa 49 reais no Mercado Livre Posteriormente Eu vou fazer também um vídeo Pretendo fazer, né Um vídeo que vai dar muito trabalho Mas eu acho que a galera vai gostar Deve estar curiosa de saber quais são os jogos Como eles rodam Como funcionam E eu vou fazer em breve um vídeo Especial Sobre esse cartucho Podem ficar ligado aí no canal Que eu vou fazer um vídeo especial Provavelmente em várias partes Calculo aí pelo menos No mínimo umas 3 partes A primeira parte do 1,50 A segunda do 50 ao 100 E a seguinte de 101 ao 150, né Vamos tentar fazer esse vídeo Vou tentar Vai dar bastante trabalho Talvez demore um tempo Para ficar pronto Mas eu pretendo fazer O vendedor desse cartucho Ele explicou Que esse cartucho Ele não funciona Funciona no Polystation Então fique ligado Se você está afim de comprar Esse cartucho E tem um Polystation Ou vai comprar um Polystation Segundo o vendedor Eu não sei Porque eu não testei Segundo o vendedor Ele não funciona no Polystation Ele me garantiu Que no Daira Vision Funcionaria E funcionou perfeitamente Estou aqui jogando Estou me divertindo muito E vou fazer depois Um vídeo para o canal aí Está bom? Especial para vocês E onde a gente vai jogar Todos os 150 jogos Vai ser uma maratona Está bom? Mas eu espero que vocês gostem Galera, é isso aí Um videozinho rápido Só para mostrar para vocês A aquisição do Tio John Um Dynavision real O legal dele é que ele tem saída Além do RF Ele tem saída de vídeo composto Audio e vídeo aqui Então para isso Para mim é muito importante Porque eu posso fazer Captura real Do console Sem usar emulador Posso jogar essa saída direto No meu Upscaler E o Upscaler Eu jogo para o conversor De HDMI E jogo para dentro Da placa de captura E dá para capturar A imagem do console real E é o que a gente vai tentar fazer Está bom? Nesse vídeo que eu vou fazer Especial aí Está bom? E talvez dê um pouquinho De trabalho Com certeza vai fazer muito trabalho 150 jogos Imagina galera É muito jogo E só jogo bom Isso que é impressionante Está bom? Vamos tentar fazer Esse vídeo aí depois É isso aí galera Vou me despedir de vocês Para o vídeo não ficar muito longo Agradeço quem assistiu Se você gostou Já sabe Deixe o like Se você não está inscrito Se inscreva no canal E deixe aí nos comentários O que você achou A sua opinião Se você vai pegar Esse cartucho Se você achou interessante Se você está ansioso Para ver esse vídeo Se você quer ver um vídeo Onde eu mostrarei Todos os 150 jogos Está bom? Dá o seu feedback Aí para a gente Está bom? Agradeço aí Está bom? Fiquem com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Tchau